Salve rapaziada do 2, é nóis que tá, Murila Azevedo, fonte do funk, ouve as músicas novas aí, dá um like, clique em gostei, se inscreva aqui no canal, é nóis que tá, tá bom? Murila Azevedo, tá aí no beat, não dá? Música nova, viu? Pra você, viu gato? Pra você. Gata, hoje eu tô na neura, não fumei aquele baseado, o dia foi de muito sufoco, esforço e muito trabalho, espero até que tu entenda, tá, o fato de eu ter chegado tarde, tava resolvendo alguns problemas, dos trampos lá na comunidade, a relação dessa nossa vida, sempre vai se resumir na cama, tava comigo no tal problema, vai tá comigo na tal da bonança, sei até que nós dois combina, por isso te comprei uma aliança, Você é uma grande menina, futura mãe das minhas crianças, você é uma grande menina, futura mãe das minhas crianças, essa é uma que tá por vim, e a nova, próxima música de trabalho que tá vindo, DJ Peter, 12430, Murila Azevedo, essa aqui ó. Música Música Tipo Pelps, nadando a vontade, ela me viu, sorriu, se abriu, porque viu que eu sou foda, espicinho né, forte abraço, que o gordão tá de volta, espicinho né, forte abraço, que o gordão tá de volta, e essa aqui é a nova, Murila Azevedo e bó do Catarina, certo? Música Eu falei pra você que 2017 era nosso, agora tu vai ver como anda bebê o tal dos negócios, desacreditada, tu passou a entender que os meninos é o foco, é questão de tempo pra porrar do mercado, agora ser nosso, nós sumiu na neblina, com vários beck, algumas mina, doze garrafas de black, noventa lata de Red Bull, Pariu, olha, aprecia, essas gata tá louca na brisa, louca, 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 loira, dá a bolota azul, aí eu vou que nem precisar de teto, por isso mandei logo cortar, na seguida elas deu um treco, porque viu a condição que tá, de marola até que sou sincero, no êxito não vai me achar, que hoje não te quero por perto, então não vem me perturbar, não me segue que eu não sou Instagram, se quiser vem mais uma visita, na seguida tu vira minha fã, e vai querer voltar todos os dias, não me segue que eu não sou Instagram, se quiser vem mais uma visita, na seguida tu vira minha fã, e vai querer voltar todos os dias, é o Murilo Azevedo, é o Dandã, faz uma sua aí, Tanira Nova, manda nova, manda nova. Ela é seu lançamento hein, segura aí ó, eu tinha você como o amor da minha vida, minha bela rosa, minha pequena princesinha, tanto valor que te dei, e pra tu foi como nada, as piranhas que rejeitei, as limpetas, atenção nem dava, mas eu vou te passar uma visão vacilona, isso tu pode guardar bem contigo, que quem com ferro fere, com ferro, será ferido, lembra das piranhas que eu te falei, pois é, hoje elas voltaram em dobro, e as infetar que atenção neguei, então, tá de volta de novo, o money não preciso falar, que só de notar tá pulando do bolso, lembra sua amiguinha carota, de que se esqueceu, inimita de ouro, lembra das piranhas que eu te falei, pois é, hoje elas voltaram em dobro, e as infetar que atenção neguei, então, elas tá de volta de novo, e o money não preciso falar, que só de notar tá pulando do bolso, lembra sua amiguinha carota, o Roginho encostou e pegou ela de novo, lembra sua amiguinha carota, o Roginho encostou e pegou ela de novo, é, o bagulho tá pesado, 2017 é nóis que tá, fi, aê, bebê, quer trombar nóis, vem na praça do 2, nóis tá do jeito que tu quer tá, tá bom? Beijo.